Eles não sabem, quem sabe é o Joéber, o maestro e poucos músicos. O meu sonho é de lhe dar cinco anos, né? Falei, será que eu vou pra Júpiter sem realizar o meu sonho, né? Neninha é um ser musical. Neninha Rocha, acho que se não tivesse nascido gente, teria nascido música. Todas as vezes que eu via a Neninha tocar em algum lugar, eu sempre fiquei emocionado. Por causa da personalidade dela, por causa da criatividade dela, por causa da execução dela, por causa da simplicidade dela. Mulher que toca descalço. Mulher que toca descalço. Mulher que toca descalço.